Alô pessoal, aqui estamos com o nosso amigo aqui, qual é o seu nome? Marca Pneu. Marca Pneu, que trabalho você faz aqui no mercado? Eu sou filho de outro preço, negociante. Paraná 545? A gente fez, tá pro barco. Tá 50 com 45, você paga, sem problema. Muito bem, já começou depois, desde quando você faz esse trabalho de peixe? Há 8 anos atrás. Hoje, ano. Paraná 545? Queda, ou de perca do dinheiro, e assim. É, quebra, quebra acontece, mas não é muito, só que depende da tua venda que você faz. Muito bem, você consegue empregar outro jovem, é conta própria a pena pra você? É conta própria, só que é o cegado do meu irmão, Bilabong. Nós podemos pedir a conversa com ele? À vontade, é só falar com ele, senhor. Bilabong, então vamos pedir pra aproximar mais um pouco aqui, aqui, Bilabong. Qual é o seu nome? Esse nome de Bilabong, muito famoso, na praça, na onda, no mercado também, à vontade. Qual o trabalho que você faz aqui no mercado? Sou um moscadero, vende beijo no mercado sempre, tá vendo? Sim, né? Já. Cada dia que passa, você ganha alguma coisa através disso, né? Sim. Ok. Qual é a mensagem que você vai deixar pra outro amigo que ficou lá em casa, no dia a fazer, só fica a dormir, em vez de ir pra fazer qualquer coisa? Sou uma droga, que é justo. Eu adoro o cuirinho verde, dando pra isso. Ok, pessoal. Alô, pessoal. Termina o seu programa. Acabamos de conversar com o nosso irmão aqui, no mercado central. Obrigado. Obrigado.